O Presidente da República promulga uma proposta de Orçamento Geral do Estado de Nenrigo em Rua do Nascimento Lima. O PNT identifica um cidadão em Rua Neve Taubatina e Nesson Amolulí. O Presidente da República promulga uma proposta de Orçamento Geral do Estado de Nenrigo em Rua do Nascimento Lima. O Presidente da República, José Ramzorta, segundo ano, promulga uma proposta de Orçamento Geral do Estado de Nenrigo em Rua do Nascimento Lima. O Presidente da República promulga uma proposta de Orçamento Geral do Estado de Nenrigo em Rua do Nascimento Lima. E aí, o problema constitucional, o Fratelinho, o PSB, vota contra a atentação, mas é o fiel que ela hoje, questão constitucional. Então, o Fuleiro Nilarão, mais ou menos, é o cimo de ano. E estudo, é o clero de ano, não é do negócio em que a das, ao promulga. Mas bem, ao lado de um concorda, um governo, se dá o calo, a reforma, uma casa, também, primeiro-ministro, mas preocupado ainda, a instituição pública não é barra que mais. E a Timor-Leste, a União, e tem a economia, e tem a população. A instituição pública, a lei, a lei, o governo, a lei, o serviço, a instituição pública, o macaco. E a lei, a lei, a lei, o governo, a lei, a lei, o armão, o fulano, ou, o voto a favor, na Rua, contra o Rua, na Rua, na Abstenção Zero. Agustinho da Costa, Romulo Neves, ZMN. Pentele identifica cidadão na Rua, na verdade, viral e medias sociais, tambahtou batina nascida em Lulik. Polícia Nasional Timor-Leste, aliúsi Departamento de Investigação Kriminal Nasional Segunda, identifica o cidadão na Rua, na verdade, durante viral e medias sociais, tambahtou batina em Lulik. Komandante geral Pentele, Komisário Geral Henrique da Costa Hateten, Polícia Hala Identificação da Cidadã Unã em Rua, NOMOS, Naintolu Seluk, NB se apresenta ao Ministério Público o processo. Acompanha a Cidadã União e o Sérgio Público o processo. A intenção é ceder e o trabalho que a vítima vai ser alto na cara. Também tem parte da investigação iniciar o processo. Depois, se o Louriba resiste, então não é a continuação. A medida que está começando aho para prevermos, então, os comentários que estão estão precisando, estão começando a me ajudar a fazer a vida para fazer a vida, então, estão precisando. A gente tem a identificar, depois a gente vai apresentar ao Ministério Público, depois a gente vai apresentar a orientação. Matias de Menezes, coordenador de Grupo Nebehanaran An, Igreja Katolica Karismatica Timor-Leste, declara que o grupo não resiste a legalidade Timor-Leste. Menezes, coordenador de Grupo Nebehanaran An, Igreja Katolica Karismatica Timor-Leste. Quando a gente vai apresentar a media social, a gente vai apresentar a debate, a gente vai apresentar a reação de pessoas que não estão sendo normal. Então, a gente vai criticar, a debate, a gente vai fazer muito bem. A gente vai apresentar a reação de Katolica independente, a gente vai apresentar a reação de pessoas que estão sendo uma identidade Timor-Leste. A reação de Katolica independente significa que a gente vai apresentar a cultura, a gente vai apresentar a reação de pessoas que estão sendo uma igreja, e, por isso, a gente vai apresentar a reação de pessoas que estão sendo uma igreja, e a gente vai apresentar a reação de pessoas que estão sendo uma igreja. católica carismática do Timor-Leste que vai curar e memorizar e verificar o coordenador que vai fazer imagens que vai publicar e que vai fazer uma mídia social que vai ser uma vítima. Entendeu, mas não vai ter o mundo. mas não vai ter as vítimas de pessoas, mas não vai ter as vítimas. Eu faço a vítima. Eu vou ter o vítima. Temos que, mas não vai ter as vítimas. Mas só pode, mas nunca vai ter as vítimas. Mas nunca mais tem os vítimas. Não vai ter as vítimas, por assim, não vai ter a vítimas. O grupo Idané publica foto e remédia social não usa a batida da Igreja Católica, não usa mensagem de crítica à Igreja Católica local. Perante a acusação de Cira Hasoru, ex-administrador apostólico de Oseja de Lí, a polícia mostra que continua a identificação que se envolve o grupo Idané. João Carlos, amém. O projeto finaliza. O projeto finaliza. O projeto finaliza. O comissário delega falha a Igreja Católica, e o comissário explicou ao colega Cira sobre o processo de Igreja Católica. O jogo Ele deu mal um Journal da Igreja Católica. E o half-pão não passou! O que a gente tem que discutir sobre o estado, mas eu vou fazer isso agora. O que as empresas estão fazendo o processo de processos, e os nossos clientes estão fazendo esse serviço, então eles vão ser preventivas para fazer isso, mas o potencial de observação, eles vão repressar o governo. O comissário foi para a gente, e eu estou falando sobre o processo, O arquiteto, a companhia, responsabiliza o projeto, 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 a companhia, responsabiliza a companhia, a gente aprova o orçamento, mas a companhia foi enviado para a companhia de suprar o projeto da União União, a gente fez a decisão desse projeto. A gente fez a decisão desse projeto, mas a gente fez a decisão desse projeto, mas a gente fez a decisão desse projeto. A gente fez a decisão desse projeto, mas a gente fez a decisão desse projeto, mas a gente fez a decisão desse projeto. A gente fez a decisão desse projeto, mas ela sempre fez a decisão do projeto. E aí E aí a gente tem que iria mascar a lei adocano psicologia qualiamos tem que iria distância beleita cuidador anessan suas de nono becasada cirana etas suas adesina suas de pesma kita anessan itani cuidador anemak importante jaga kondisi tanya saudi nutrisam dia quando tanya imunidade dia kita simulare na rancona arbiroita idane ispa é isso mesmo é um trabalho de jalan e de um pedido de laos e não é bastante e também é uma xíria consulta depois beleza porra com a morro que não é um velho filha bauma e quando a mediano quando o pessoal da mora nem Então, durante a semana, você já está com a sua vida? Sim, sim. Quando a sua vida, o que é a sua vida? Então, a sua vida, o que é a sua vida? Então, a sua vida, o que é a sua vida? O centro de saúde como a família foi criada para o caso de Moraça Iispa e a UMA, e o Rusi não nos lembrou de suas. Antes de sermos, o Lão Tamasai Bairro foi avisado à comunidade quando a boa insaula prevê-la para o Rusi Moraça Iispa. Equipe a cobertura, Jemm. O funcionário público sempre foi dado a rara emullahо na reforma e em retina, e foi uma oportunidade para a função de su��. Presidente de Função Pública Presidente de Função Pública Presidente de Função Pública E teneia, Proseso de reforma Recursos humanos, Parte de Moss, Maka, Elagir, E tahoo, Halo, Visita, Visita Senebe, Maka, Sempre haló. Parte de Balomos, Komissario, Reforma Niena Bahela, Siranebe, Karek, Leona 65 anos, Karek, Hau, Tinawane, Descansa, Nusintido, Dede, Enkata, Tamba, Seite de Enkata, e a segurança social é garantida, ela tem tempo de 14 de fevereiro, e aqui ela vai beneficiar a segurança social, e a forma de fazer isso, para os jovens, também a máquina de Estado, ela precisa de ciclo normal, a reforma, a reforma, a reforma, a administração, a bela laudia. Antes de nós, o governo de Rússia, o senhor ministro, aprovou no projeto a proposta da lei, com a limita idade, relaciona o serviço funcionário público, no agente de administração Sira. Duz emendas, Mário Ferreira, GEMEN. O Parlamento Nacional preocupa o grupo religioso, o fone viral e a mídia social. Lírus e plenária segunda, deputado Sira preocupa o grupo religioso, o fone viral e a mídia social, honora a Igreja Católica Independente. Também, deputado Sira, suba o governo, a torre de dia, lei Sira, não é vigor ou não, pode-se controlar o grupo, ou pode-se controlar a base legal ou influenciar a comunidade. Lírus e o fone viral e a mídia social, o grupo de pessoas, o grupo de pessoas, o grupo de pessoas, o padre e o bispo de pessoas, e o deputado, o deputado, o deputado, o legislador, o que nós temos, o que nós temos, o que nós temos, a liberdade religiosa. o grupo de pessoas, sobre essa força, que as coisas, são uma base doutrinação, a liberdade religiosa. O estado, se for requisito, que têm que for requisito, a tomar o grupo, e saída, a tomar minha nação, ou de forma, o grupo da comunidade e da nação R.D.T.L. O grupo rumo tem a base doutrinal clara e estrutura forte da beleza de nosso povo. A beleza tem a personalidade jurídica e a raiva do bem. Eu tenho a gente que mora em uma religião católica independente. A gente que mora em uma religião, eu tenho a razão, eu tenho a prova e eu tenho o bispo Dom Carlos Felipe Sibeli. Eu acompanho a Facebook e eu tenho a informação certa. Mas não é uma mesa católica, a maioria é católica. Eu sou uma casa de Papa, mas eu vou visitar. E é uma católica e eu tenho a hierarquia da igreja católica e eu tenho a igreja católica roma. Eu tenho o governo favorit do serviço à igreja. A gente não sabe que não tem mais uma situação. A gente não sabe que o Ministro da Suntos Parlamentares, a gente não sabe que o governo coordina o entidade relevante, inclui parte de igreja, que não sabe que o governo está preocupado. A Grupo Fon Nebeke Viral, TBS, confirmou que o Bispo Belo Claro, E a Constituição que retém o artigo 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 A Constituição que retém o artigo E 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 a Constituição que retém o artigo acessibilidade para a hemodeficiência sira. E aí além de nem a hemodeficiência sira-mos o seu governo e consideramos a hemodeficiência sira-mos a construção pública no privado do padrão internacional. O processo de reabilitação que já se descobriu sira-mos a construção que podemos considerar a acessibilidade sira-mos a ter a nível estándar internacional para a acessibilidade. O processo de reabilitação que já se descobriu a hemodeficiência timor-lesse e se criou a tolo. Simão Xemenas a der Xemenas Xemenas. Outro município dele se a se comunidade atos tolo res nebe-he-le-ha mercado laran maibê lahal o negocio. tamba guverno atau konstrui merkado nuna itu ir plano tinang oin guverno se a se comunidade hirak nhe se hala-mos fatiga nesa koskosan fogo tamba ema alugatam benefício nhe halai basira-rasik e turlolos nhe itaharene que espaço serne espaço mercado taibese nhe bot los mas bê tamba nesa ruim a mediana vendedores nhe balu bel acupar uma rua tolo rata tamba nhe acupai dané idadabba nhe acupai nhe fotang ema aluga e a parte soren mai e a parte maiparte loromono nhe sira-halo koskosan lobobot indanambá entao idanima foa dificuldade baita agorah amici ralo socialização se uli o sira sira-mos tenk adena fatem los privados fatem o sira-me usam o sira-me fatem los pochumam fatem babuca negocio aness amas exemplo serviço o bar serviço to horas fila o mató o negocio horas o papá to horas o fira agora e o último ano do ano fiscal amina bela perdi zetama pochene amaya orçamento tem orçamento provinsa bela facilitator halal atividade ane ane setina oi ambe comidad nebe helaiha merkado taibesi prontu coopera o governo odisai husi merkado taibesi memeguverno tenki kriya ulu kondisang basira ame pronto colaboração o governo mas tem que ame saine tem se patin o digno patin ame ane sajira angkapa ane sajira atukum 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 patin ame padam hudu buku moris haria ame uang sin apa pohom kaya ma hirvah ame fam hirvah hirvah ma hirvah hirvah abam locok lorak hirvah 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 lausden patin pribadi idane weng ame ame hirvah O que é que tem naquila vida, é que a gente não está a vida, não é que a gente não vive mais. Agora, a gente não está a vida. A gente não está a vida, Vamos lá, vamos lá. O terceiro município dele se recruta até a guarda gestão na atocida, onde destaca a fato de ser o governo Bando Fãsasã. O terceiro município dele se recruta até a guarda gestão na atocida, onde destaca a fato de ser o governo Bando Fãsasã. O terceiro município dele se recruta até a guarda gestão na atocida, onde destaca o governo Bando Fãsasã. O terceiro município dele se recruta até a guarda gestão na atocida, onde destaca o governo Bando Fãsasã. O terceiro município dele se recruta até a guarda gestão na atocida, onde destaca o governo Bando Fãsasã. O terceiro município dele se recruta até a guarda gestão na atocida, onde destaca o governo Bando Fãsasã. O terceiro município do 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 governo Bando Fãsas. O terceiro município do governo Bando Fãsas. O terceiro município do governo Bando Fãsasã. O terceiro município do governo Bando Fãsas. O terceiro município do governo Bando Fãsasã. O terceiro município do governo Bando Fãsasã. Lista Delegados Nian, ato participa Congresso, Federação Futebol Timor-Leste. NB, o plano se realiza dia 11 de janeiro de 2025. Horazão, a minha associação se dá o que realiza ricas, recongresso NB, pendente Rela. Dois, o suba a Federação Futebol Timor-Leste, ou FFPL, ato termina a data, onde apresenta a Lista Delegado, onde participa Congresso, Federação Futebol Timor-Leste, mas a minha associação Futebol Bobonaro, depois da congresso, associação remata. A associação Futebol Bobonaro Moço ameaça-se e ela participa e o Congresso Nacional Né, vai ir a FFPL, ela considera a exigência Né. Maritura Costa, Gêmen. Turma e te acompanhe o infomercial Balon, espaço comercial, a moto com Maria Sampaio. Tres espectadores, turma e acompanhe o infomercial Balon, não é bem preparado, não é cara que informa o Baita Boa de Sira Catac, com todo esse infomercial responsabilizou-se anunciando a Sira. Empresas de Telecomunicação, telecomunicações, celebram o aniversário de Dallas Sanolores em Rua e o Múltiplo de Sérgio Mbora de Lê. Tres espectadores, turma e te acompanhe o aniversário de Dallas Sanolores em Rua e o Múltiplo de Sérgio Mbora de Lê. Tres espectadores, turma e te acompanhe o aniversário de Dallas Sanolores em Rua e o Múltiplo de Sérgio Mbora de Lê. Ini adalah bagian dari perwujudan semangat familia Unidadi. Ada tiga hal yang senantiasa kita sampaikan kepada semua teman-teman telecomcel warrior. Tiga spirit utama yang membuat kita harus ada dan selalu ada di telecomcel, harus selalu ada di Tepor Leste. Memastikan bahwa kita adalah sebuah keluarga besar yang mempunyai kesatuan yang solid. Itu yang kita namakan dengan familia Unidadi. Sebuah tagline spirit yang bukan hanya kita gembar-gemborkan, tapi harus kita maknai dalam hidup dan kehidupan kita sebagai insan-insan telecomcel Timor Leste. Yang kedua bagaimana kita melakukan, mengimpartasi semangat, melayani dengan sepenuh hati. Servio Domain, memberikan impartasi spirit, melayani dengan kasih kepada para pelanggan, kepada para masyarakat, stakeholder, shareholder, dan semua institusi di Timor Leste. Agar semuanya itu membawa manfaat, menjadikan kita institusi yang diberkati menjadi berkat, sehingga kita makin berdampak. Itulah yang kita namakan dengan semangat impaktu sosial. Tiga komponen spirit ini yang senantiasa kita sampaikan kepada kita semua. Karena kita ingin bahwa kita semua bukan hanya bagian dari karyawan. Kita semua adalah satu keluarga. Telecomcel bukan hanya tempat kerja, tapi telecomcel adalah rumah kedua kita. Ketika itu menjadi sebuah rumah kedua, maka harus selalu ada ruang keluarga di situ. Harus ada ruang makan di situ. Itulah saat ini yang kita wujudkan dalam semangat kita bersatu. Ada ruang keluarga di sini dan ada tempat makan. Perjalanan 12 tahun melayani Timor Leste bukan hal yang mudah. Tetapi semua teman-teman telah membuktikan dengan karya nyata dan cinta. Pencapaian demi pencapaian kita jalani bersama. Banyak pencapaian yang kita alami di tahun ke-12 ini. Kita telah melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan besar yang monumental. Melakukan modernisasi perangkat, virtual core, radio access network, sedang berjalan datacom. Kedepan kita akan berjalan dengan transport dan kita akan melakukan masif modernisasi dan deployment site. Saya percaya bahwa semangat untuk empowering nasion dan keluarga besar telkom ini senantiasa terus didorong, dikembangkan. Saya lihat ini inovasi-inovasi baru, melakukan apa saja yang baru. Karena memang teknologi telekomunikasi sangat cepat. Tidak semeca bidang-bidang lain mungkin tidak secepat telekomunikasi. Ada satu teknologi baru, dalam waktu 6 bulan ada lagi yang baru. Jadi saya pikir ini memang teman-teman ini dipacu dengan perkembangan teknologi. Dan saya percaya dengan kekompakan teman-teman telekomsel di bawah pimpinan Pak Ardi, pastinya mampu menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bidang telekomunikasi. Perticipe FM de Gala Dayener Nen, mayhusi Trabalheor Sirah, iya telekomsel, nolong videar siracelo, alen denemós retan anima sang-rosser artista Timuruan, lihusi Banda Música Alcatraz. Presidente UPTT, kontinua Fila Raai iya Toscooperativa Retar Sniang, iya município Viqueque. Ia sábado, semana coto, Cotok, loronronen loracentolo, fula novembro, Presidente da Organização Trabalhador Timorense, OPTT, Ramoto Coederação Setor 2, Fundo Nafate, no Membro Minibrigada Concentrada Relatividade Filarai e Atos Cooperativa, Olokai, Nebelocalize, Suco, Uaibobo, Posto Administrativo, o seu município de Viqueque. Minibrigada Concentrada e a responsabilidade de toda não preocupação, um voto, para a República de Amorado que Timor-Leste tem a economia. Então, a cooperativa Liliu e a cooperativa por russão variada, Olokai, Cayala, Limantamanatar, Limantamatos, inclui aqui a Canimal, e também tem a consolida a economia nacional, agora a dependência, a economia barra e o livro, e também tem a economia, tem a amarela, Galau, e também tem a economia, e a taxibalu, e a raibalu, e a taxisori. Tama, né? A alerta da lei da também tem o Estado, a alerta da lei da também tem o governo, vai tem a igreja, vai tem o povo mover, vai tem a juventude mover. cooperativa por russão variada, Olokai, e também a moça nesse modelo de equidad, exemplar de equidad, educação de equidad, para Liliu, e tem o Estado, e tem o governo, tem que banater, para intabeler a saia, e tem a soberania, não a saia, tem a porrução, econômico se errailaram, para intabeler impede, importação, sassão, se erraileu. Tama, né? Da lei da tã, milha brigada concentrada, organizamá-lo, serviço coletivo, ou serviço popular. lariba, assam, lá ajuda o senhor, ruma, lá ajuda o senhor, partido ruma, mas o governo, com capacidade, e rase, e ne ziarrazi, no do do instrumento tradicional, a nessa suah, katana, e sada, filharai, te rai, tamarai, mas que for resultado, aham, a nessa batara, o senhor, a rainha, a rainha, a rainha, Se a rainha leten, a farinha que eu fio, mostrou tudo que se a rainha leten. Raima a fulminha vai, Raima a segura. Raima a segura e tem a independência, Raima a segura e tem o povo, Raima a segura e tem o Estado. E tem que alunar, alunar todos. Nessa modelo, a cooperativa Holokai, para ir também a Coreia na independência, para ir para o Estado, saúde e dia. E tem o povo, saúde e dia. E tem a cooperativa variada, prioridade liu, e tem a cura toro, primeiro, segundo, e tem a cura a farinha, terceiro, e tem a cura talas, quarto, e tem a cura húdia, bacelo, e tem a sei, e tem a cura bátar, e tem a cura hara. E tem a cura, produção variada. Enquanto foi a cooperativa, ganha bem-membro, mini-brigada, identifica-nei, durante a luta, libertação nacional, melhor comandante, coluna negra, Azukai, Loro Sai, comandante, brigada, vermelha, no comandante, conselho superior da luta, Ologari, Asoai, no comando superior da luta, Kairala Saranangushman, consegue sair, se perigo, matenhan, ou perigo de morte. Tamba força inimigo, indonesia, ser, con o buka captura, Tuhamata, líder Kairala Saranangushman, o comandante, brigada, vermelha, Ologari, Asoai. Ajuda! 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 Telespetadores, no macron, sinfomercial, Badi Stang Ohin, na fata de informe, Baita Boat Siracatak, conteúdo sinfomercial, responsabiliza o senunciante Siracat. Termite acompanhe a informação de Siracat, conabamundo. Papo Francisco tem problema, nebezovem a soro, no nirrusso, zovencira, to promove paz e a futuro. Futuro, inclui funno, violência, no desastre ecológico, Sira. O ensarro funno, violência, no desastre ecológico, Sira. no nos vaude, no desastre, no desastre e toda, no desastre, no desastre, no desastre e no desastre. E a final, se me se refere, jovem português neve organiza a Loro Mundial Juventude e a Tina de Rua Rolores em Tôlo, entrega símbolo Jornada Mundial Juventude Nya Bazovem Coreano Sira, deve ser saia nessa uma naima edição do Irmã e o seu evento de férias e a Tina de Rua Rolores em Rito. Presidente COP29, Baco Martelo Final e a Cimeira COP29. Presidente COP29, Takasimira Climática Unônia e a Cidade Baco Capital Azerbaizá União e a Domingo Nê, a Foi nação Sira adota alvo financiamento global ida o dólar bilhão atos tolo caratina onde ajuda a nação Sira neve que é clio a soro impacto se mudança climática. Caros delegados Sira, a convida COP a to considera o ponto do anolo. Conclusão, se são nian ida nele, lori ita, a conferência nê rohan. O laran toma, cobrigado a itabó tira húten e serviço macarras durante horas barca nê laran. Audeziza itabó tira nê viagem ou seguro no arreba oín atos soro malu fali. Audeziza a declara se são COP a dará Rural Resensia, se são CMP a dará San Rural Resensia, no se são CMA a dará nem taqa. A coronel alcança e a conferência durante Semana Rua pretende atufou o impulso para o esforço internacional Sira ou de trava aquecimento global e atina em ida neve destinado a tuas semanas livre e a resisto. O delegado Bálo, Bassa Lima para a coronel e a sala do Plenário COP29, enquanto Sira Celo critica a nação rica Sira, também a rala para o Baracliutã não critica o manã em Azerbaijão também avança na lei para o plano polêmico. o responsável indonesia direto humanidade indonesia se transferir condenado droga Filipina Banerai o ministro indonesia direto humanidade filipina e da neve lahir na pena morte e indonesia tamba kususão trafico drogânia e atina Rural San Rural Resensia se transferir para o uma hodhia tamba pedido indulto se Manila minta dari pemerintah Filipina kepada pemerintah republik indonesia untuk memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh presiden kita dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners beberapa syarat yang kita ajukan dan itu diterima oleh pemerintah Filipina pertama adalah bahwa pemerintah Filipina dan juga negara-negara lain yang berkeinginan yang sama untuk memindahan narapidana itu pertama mereka harus mengakui putusan pengadilan kita menghormati putusan pengadilan kita dan negara kita berunang untuk mengadili warga negara mereka jika merakukan tindak pidana di wilayah negara publik Indonesia jadi mereka menghormati dan tidak mempersoalkan misalnya pengadilan kita memutuskan orang itu dihukum 20 tahun dihukum sumur hidup atau dihukum mati itu mereka terima Filipina itu adalah negara yang sudah menghapuskan pidana mati di dalam KUHP mereka jadi mungkin saja seperti yang kita dengar kabarnya seperti itu kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan grasi misalnya akan diberi grasi sumur hidup maka dia akan menjalani pidana sumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia dan itu kita hormati sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di negaranya Merizane Veloso emprega domestik ida no Inamba Oana Rua captura di cidad Indonesia Jogjakarta Tambalori Heruina Kilogram Rua Ponto Nen Nesubar Niamala Iatina Nen Rua Sanulo di russi comunicado video sef-ministro indonesia direto humano atetem na sancir nebe rencira cidadão condenado sira belifida russi indonesia tem que reconhecer no respeito a corral nebe tribunal indonesia fosai ne acrescenta indonesia se respeita toma presidente filipina fernand marcos jr ne decisão ato foi indulto a veloso banira ne filha faliba filipina antes ne presidente filipina fernand marcos jr atetem veloso ne retorno ne planeado a foi negociação tinambarag entre vizinos sira sudeste asiático unha Coreia Norte condena exercício militar Estados Unidos América Coreia Sul no Japão E a sábado semana Coreia Norte condena exercício militar conjunto foi na Lais Rússia Estados Unidos América Coreia Sul no Japão não alerta que nuclear Estados Unidos América USS George Washington Ministério Defesa Coreia Norte ATT Lihous e Medio Oficial Nação Nian Katak Coreia Norte foi aviso uma casa para Estados Unidos América no nye seguidor sira ne be hostil a república popular democrática Coreia atu rapara quedas atu hostil sira ne be bele amos lhe tan provocação no instabilidade ne be le lo confronto militar e a península coreana non o vizinho sira para conflito armado e den be los e a comunicar do ne be for sa rússia media estatal KCNA Akatak militar sira sem mantém opção disponível na votação imediata sira precisa atu controlo risco preventivo enquanto observa de diago atividade militar rússia estados unidos américa non aliado sira e na notícia verei são o ente prezão tempo baloro nabam prezão tempo timor leste abandil balcó covalima manufa vique que manatuto ator uden e ala tem a ilio governar o hermeira lhe sai nar o e cu si uden prezão tempo ba semana ne dili o hen dili uden no aban dili uden in 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 portugano lishbow calo an a kukum coimbra no porto uden indonesia n jakarta no den pas o d kukum calo an a kukum E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto